Fim do mistério. Após três meses de angústia, família descobre que o vigilante Jorge Wilker Pereira da Silva está morto. A confirmação foi dada pela polícia civil. O corpo dele já tinha sido identificado desde o dia 27 de julho e estava no Instituto Médico Legal. Ninguém informou os parentes. Agora a pergunta é, o que aconteceu com Jorge Wilker? Como ele morreu? Ele foi assassinado? Se foi, quem matou? E por quê? Perguntas, muitas perguntas que a polícia civil do DF precisa responder com urgência. Veja com Camila Andrade. Depois de três meses e onze dias de angústia, a família de Jorge Wilker Pereira da Silva, de 31 anos, fez ao vivo um apelo. A resposta, no entanto, veio de outro telespectador. Quando passou a entrevista, ali, a filmagem, ele estava passando na frente do aparelho de televisão, lá do local de trabalho, e ele olhou o nome e falou, uai, Jorge Wilker? Uai, mas esse rapaz está identificado. Aí foi aonde ele ligou pra gente e nos pediu pra irmos lá pra gente conversar com eles. Partes do corpo de Jorge Wilker foram encontradas numa mata, próximo ao setor de oficinas em Taguatinga Sul, entre os dias 18 e 20 de julho. Na época, o trabalho de buscas foi notícia aqui na Record TV Brasília. Mistério em Taguatinga Sul, no setor de oficinas. Partes de corpo humano foram encontradas aqui no Parque Ecológico Boca da Mata. O caso passou a ser investigado pela 21ª Delegacia, mas apesar da identificação ter sido concluída no dia 27 de julho, a família foi comunicada por acaso, só agora, quase um mês depois. Jorge Wilker era vigilante numa empresa de segurança de Águas Claras. Ele desapareceu na madrugada do dia 12 de maio. Na noite anterior, tinha se encontrado com amigos num bar de Samambaia Sul. Tem até um registro do encontro. O que se sabe é que Jorge Wilker teria deixado o bar por volta das 11h30 da noite num carro de aplicativo. Ele foi até um endereço em Ceilândia, onde permaneceu por cerca de 30 minutos. De lá, teria chamado outra corrida em direção à própria casa. Uma kitnet na quadra 310 de Samambaia Sul, para onde tinha se mudado há poucos dias. Mas, segundo esse motorista, ele não chegou até aqui. Pediu para descer na quadra 104 e seguiu a pé. A polícia civil, no entanto, informou a família que nenhuma câmera de segurança registrou a passagem dele, ou então a chegada aqui à residência. Ainda assim, acredita-se que ele tenha vindo até aqui, porque no dia seguinte, como ele não apareceu para trabalhar, o patrão teria telefonado para a ex-esposa, que, preocupada, acionou um amigo em comum dos dois. Um policial civil que, inclusive, estava com o Jorge no dia anterior. Os dois vieram até o endereço e aqui encontraram as roupas que ele usava no bar, assim como o celular e vários documentos espalhados sobre a pia do banheiro. O policial civil teria entregado o aparelho à ex-esposa e o telefone nunca foi periciado. Já teria que ter sido feito, né, ao longo das investigações em relação à perícia do celular do senhor Jorge. Porque até então essa perícia não foi realizada e nós esperamos pelo menos essa resposta do que foi que aconteceu, quem foi que mexeu nesse celular. Uma pessoa que eu não tive o que falar dele, assim, de nada, né. Eu fiquei tão surpresa quanto a família, né, até hoje eu choro por causa disso, né. É uma coisa muito triste que a gente, que passa, né. A polícia civil informa que está investigando o caso, mas que não pode passar informações. Sobre o fato de não ter informado a família que o corpo de Jorge Wilker estava no IML, a polícia civil não explicou o que aconteceu. Talvez não tenha explicado oficialmente, porque não há uma explicação pra isso. Vem cá, por favor, vem cá, por favor. Vou te esperar, vou te esperar. E não explicou, porque é um erro muito grande, que merece ser devidamente investigado internamente pra nunca mais acontecer. Nossa polícia civil é competente demais pra cometer um erro tão primário como esse. A família do Wilker merece boas explicações por tanto sofrimento e angústia aguardando notícias. Alô, diretor da polícia civil do DF. Alô, diretor do Instituto Médico Legal. Alô, senhor secretário de Segurança Pública do DF. Espaço aberto no nosso cidade pra explicar o que que aconteceu. Por que o corpo do Wilker foi identificado e a família não foi avisada? Como assim um delegado assiste a reportagem na TV Record, se lembra do caso e manda avisar 27 dias depois? E aqui no Cidade, vamos ao personagem da notícia. Eu converso com a tia do Wilker, Selma Pereira. Dona Selma, boa noite a senhora, como vai? Boa noite, Henrique Cristiano. Dona Selma, como a família recebeu essa notícia que o corpo do Wilker já estava há 27 dias no IML? Ah, Jim. Alô? Parade, que bem. Eu tô com um problema com a ligação com a Dona Selma, Dona Selma Pereira, tia do Wilker. Nós vamos restabelecer essa ligação pra que a gente possa ter ainda um entendimento melhor, não é? Sobre essa situação do caso Wilker, não é? Esse mistério, esse mistério que envolveu esse caso e que agora encontra essa solução trágica, a pior que poderia pra família. O vigilante está morto e o corpo estava no IML há 27 dias. E essa é uma explicação que a Polícia Civil do DF merece dar à família, é claro, em primeiro lugar, e a todos nós. Precisamos entender de fato o que que aconteceu. Nós vamos restabelecer essa ligação com a Dona Selma e daqui a pouquinho voltamos a esse assunto aqui no Cidades. Tchau, tchau. Tchau, tchau.